Você que está jogando Assassin's Creed Origins certamente já procurou pelo escudo que aparece na capa do jogo, né? Meu, eu vou te mostrar como conseguir, neste vídeo, essa belezinha. Ele não só aparece no cover, mas como também em algumas artes do game e tal. E algumas pessoas que estão começando a jogar me perguntaram sobre isso, achei interessante fazer o vídeo. Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamerlew Games. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo jóia e no vídeo de hoje eu quero mostrar como conseguir o escudo em que o Bayek está usando na capa do jogo Assassin's Creed Origins. Já de início, se você curte o canal e quer ver a saúde dele sempre para cima, deixa aquele like gostoso agora. Valeu demais, tá? Caso não esteja recebendo as notificações do YouTube, dê uma espiada na descrição do vídeo ou no comentário fixado que nós temos links para você acessar o Discord e também o Telegram oficial do canal e nunca mais perder um conteúdo sequer. A primeira coisa que eu preciso fazer neste vídeo é mostrar o escudo de fato, né? Então olha só, pessoal, o escudo da capa realmente existe, tá? E o seu nome no game é Escudo de Alexandre. O seu desenho é bem legal, né? Tem um escaravelho com umas asas abertas e tal e segundo o que diz na descrição, alguns acreditam que é o escudo do próprio Aquiles. Bem bacana. Embora não seja o melhor escudo do jogo, seus atributos são bem legais, tá? Ele dá ao portador aí 4 pontos de resistência corpo a corpo, que é muito importante, principalmente se você está jogando nas dificuldades mais complexas do game, né? E também resistência a fogo. Esse escudo, ele é excelente para você que talvez goste bastante de usar a espada do Epzefah, certo? E sem querer aí acaba batendo com ela onde não deve, quem nunca, né? Então assim, sim, se você pegar fogo, né? Com esse escudo aplicado em uso, seu dano é menor. Para conseguir o escudo do Alexandre é bem simples, pessoal. Na região do Deserto Isolado, existe uma missão secundária de nome Revest dos Rebeldes. Nessa missão, você vai conhecer uma mulher que conta sobre duas crianças que saíram à procura de tesouros de Alexandre o Grande. Acontece que elas não voltaram. Dois adultos foram à procura delas, mas acabaram capturados também. Ou seja, nossa missão é libertar esses dois adultos que foram à procura das crianças e depois as próprias crianças, tá? Inicialmente, nós vamos até um acampamento e sim, libertamos os dois caras que saíram à procura delas, tal. E um deles, depois que a gente completa essa missão, nos acompanha até o Templo de Alexandre, local onde ele acredita que essas duas crianças foram. Chegando lá, nós encontramos só uma delas presa abaixo do templo. Cuidado que quando você chegar lá, você vai encontrar várias serpentes, tá? Mas depois que você der cabo delas, você pode até mesmo, ao seu lado esquerdo, saquear de uma urna, né? Uma arma bem legal. O Cetro Diamon. Uma arma de classe rara, né? Que pertencia a Alexandre na lore do game. Ele possui um multiplicador de combo e favorece dano crítico. Então é uma arma legalzinha, tá? Ao lado direito, você vai ter outra urna. E nela deveria ter o escudo que a gente está procurando. Mas o menino que ficou ali, ele conta que a outra, né? Que a sua companheira, pegou o escudo e acabou sendo raptada por salteadores que queriam aquele escudo dela. E como ela não largava o escudo de jeito nenhum, levaram a menina e o escudo com tudo, tá? Sendo assim, agora a missão nos entrega dois pontos no mapa. Um deles é onde a menina está e o outro é onde o sequestrador está com o escudo, tá? Você não precisa ir direto na menina, se você não quiser, não tem problema. Pra conseguir o escudo, você só precisa ir no ponto onde o malfeitor se encontra. Ele vai estar cercado por alguns guardas, tá? É bem simples. Se você fizer que nem eu fiz aqui, ó. Bota todo mundo pra dormir. Vai lá, mata ele de boa e pronto. O escudo de Alexandre vai dropar pra você. Lembrando que essa missão, né? O revés dos rebeldes, é uma missão de nível 40, tá? Então assim, se você quiser esperar até alcançar esse nível, tudo bem. Caso não, se você já tiver ali, né? Como colocar os caras pra dormir, eu acho que dá muito bom você se arriscar assim. Agora você já pode sair desfilando pelo Egito Antigo, igual o Bayek da capa do game e também das artes promocionais, né? Pessoal, vocês têm pedido bastante pra mim. Pô, Kalil, faz aí um top 3 escudo e tal. Galera, eu vou até fazer, tá? Mas é porque vocês pediram mesmo. Porque assim, na verdade, os escudos se repetem muito no quesito atributos, tá? Ou eles botam o cara pra dormir, ou eles dão vida em acerto, Ou eles causam sangramento, tá ligado? Não muda muito mais que isso, não. Mas, tá? Eu prometo que uma hora esse vídeo sai. Eu tô focando em coisas mais específicas, tipo, melhor a arma de cada grupo, que eu acho que fica mais interessante. Todavia, não tô dizendo que não vou fazer, eu vou. Só não é a prioridade no momento, tá? Alguns de vocês também têm me questionado sobre os vídeos de lore. Galera, tem tanto vídeo de lore sendo feito. Só que eu não quero fazer um, postar e depois colocar uns vídeos genéricos, depois fazer outro, postar. Não. Eu quero que quando começar a soltar os vídeos de lore, seja aí pelo menos uma semana de vídeos de lore. E é o que vocês vão ter, tá? Eu já tenho uns 2, 3 vídeos prontos. Vou esperar aí ter mais uns 2, 3 também, pra poder fazer uma semana, uma semana e meia aí, com esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque as coisas que a gente tá abordando lá são bem legais, são curiosidades, né? Bem interessantes. E agradeço vocês pela procura, pelo comprometimento com o canal, pelos questionamentos, né? Obrigado de coração. Se você ainda não deixou o like maroto nesse vídeo lá no início, ainda não é tarde. Sempre é tempo. Vai lá, deixa o seu like que auxilia muito, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você acredita que possa gostar daquilo que nós fazemos aqui. E se puder também, se torne membro do canal, pra receber mimos todos os meses, sorteios exclusivos, tá? E também outras coisinhas que a gente compartilha só com os membros, tá bom? Vai lá. Quando você vai fazer a sua assinatura, você já tem uma descrição das coisas que você vai ganhar como benefício, entre outras a gente trata só no grupo de membros mesmo, tá? Obrigado aos membros já ativos no canal. Auxiliam muito o meu trabalho, tá? Vocês merecem o mundo. E não só eles, mas vocês também que estão assistindo aqui, que deixam seu like todos os dias, que compartilham os vídeos, que fazem presença, que comentam. Aliás, seu like, seu comentário, a sua interação não tem preço. É mais valioso que dinheiro, é mais valioso que qualquer outra coisa. Obrigado por isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!